Abraço pro Edenilson e pro Nonato. Edenilson goleiro agora, né? E goleiro. Caralho, Edenilson. Deixa eu te perguntar sobre as... Voltando agora pras produtoras. Você terminou a sua temporada na Brasileirinhas. Você fez um contrato o quê? Foi contrato por filme ou por período? Não, lá é o... Como é que fala? O reality. Ah, você fez pra casa. É, você faz uma... É, mas na verdade eu também saí no filme também, né? Porque você faz a casa e na casa você faz as atividades e as cenas. E aí as cenas depois vira filme, entendeu? Aí eu tava lá recentemente. Eu tava lá e inclusive tô concorrendo às Brasileirinhas. E a votação é daqui uns dois, três dias. Vou votar em você. O final da votação já tá acabando. Votem mesmo. Votem. Qual que é a categoria aqui que tá concorrendo? É, tá concorrendo Miss Brasileirinhas desse mês de maio. Foi mês de maio? Foi mês de maio. Miss Brasileirinhas de maio. Eu ganhei o de abril de 2019 e agora, né? Vai ganhar de novo. Tomara! Como que faz pra votar? Tô com a ajuda de vocês. Como que faz? Você é assinante lá das Brasileirinhas. Tá. E aí votar lá, hein? Muito bom. Você ganhou o primeiro em abril, aí você terminou... Não, aí eu perdi em junho. Fui em junho e perdi. Pra quem? Você perdeu? Perdi lá pra uma tal de Bruna Lambertini. Tá. Vamos trazer. Aí perdi pra ela em junho e depois fiquei um tempão sem ir, por causa do desgraçado lá que pegou e falou... E falou que você não tava mais. Falei que eu não tava mais. Falou... Saiu espalhando até que eu não tinha gostado de gravar nas Brasileirinhas. Olha que filho da puta, cara. De que dá, né? Pois é, pô. E a galera da Brasileirinha, com a mão, gente boa, mano. A mão, gente boa. Foi lá, foi recebido, velho. Pois é, eu gosto deles pra caramba. E aí falaram isso, aí tipo, ninguém me chamando, nem Brasileirinha, nem ninguém. Aí depois fui descobrir. É o pilantra. A fofoca lá do Felipe Costa. E você tem... Mas já descobri seu pilantra safado. Agora não vai enganar mais. Descobri que foi você. Quanto tempo que fica direto na casa? Quando você participa? Uma semana. Tá. Sete dias direto às dorme, acorda na atividade. É, o tempo todo, 24 horas lá, sendo filmada em tudo. Tá. Esses períodos entre a casa, entre a primeira vez que você participou, a segunda vez, você pode gravar pra outras produtoras? Claro, pode sim. Hoje em dia não tem mais esse negócio de fidelidade, não. Isso tinha antigamente. Tá. Dizem que é na época, né, da Vivi Fernandes, Rita Cadillac, que tinha esse negócio de... Só pra uma produtora. É tipo assim, ah, se você... Exclusividade, né? É, exclusividade. As brasileirinhas, vamos supor, vai pagar 10 mil pra você gravar só pras brasileirinhas. Vamos supor, né? Sim. Todo mês você vai ganhar 10 mil, mas você só pode gravar com a gente, entendeu? Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia não tem, não tem. Eles não oferecem esse negócio de exclusividade mais. Tanto que você saiu, aí você foi gravar na sequência pro Brad ou não? É, na sequência que eu saí, a primeira vez eu fui gravar pro Brad. A primeira vez, só. Só gravei uma vez pro Brad. Aí, eu saí em abril, já fui gravando pro Brad em abril mesmo. Aí de lá já peguei... Eu comecei em abril, fui pro Brad, a brasileirinha e o Brad, depois eu fiz um filme, superprodução do Sexy Hot pra Bruna Ferraz. Ah, que legal. Em maio. Eu estourei, assim, bem no começo eu já estourei. Aí...